E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui no canal Chiva na Cozinha uma receitinha de pé de moleque. Não é aquele pé de moleque o bolo, tá? É o pé de moleque feito na folha da bananeira. Esses são os ingredientes. À medida que a Nathalie for acrescentando cada um deles, eu vou falando para vocês o que é e a quantidade, ok? Hoje quem vai fazer a receita é a Nathalie. A do vídeo anterior que foi a do bolo do pé de moleque, que foi minha irmã supor que fez. E a do pé de moleque na folha da bananeira que vai fazer a Nathalie. Vamos lá começar. Vai começar acrescentando o que Nath, hein? A margarina ou margarina manteiga, duas colheres cheias de margarina. Duas colheres de margarina ou manteiga, uma xícara e meio de açúcar. E vamos bater. E vamos bater o açúcar e a margarina. Em seguida vai colocar os ovos. Três ovos. E volta a bater novamente. Finalizou de bater os ovos, o açúcar e a margarina. Agora nós vamos acrescentar a massa de mandioca, também conhecida por massa puba e é diferente da massa da tapioca. Não é a mesma massa, não. No vídeo do bolo do pé de moleque, me perguntaram lá nos comentários se era a mesma massa da tapioca e eu disse que não, tá? Essa aqui é massa puba, massa de mandioca e aqui a gente também conhece por massa de mandioca mole. A Cecília tá virada hoje. Vamos lá acrescentar a massa de mandioca agora. Vamos olhar Nath, Nathali e a cozinheira hoje. Tá acrescentando a massa. Tá acrescentando aos poucos, né Nath? É, aos poucos. Vai bater na batedeira ou agora é só na mão? Eu não vou bater na mão. Pronto, aqui pra frente é só na mão. Eu vou ter que acrescentar no leite, no leite de coco. Chegou a hora de acrescentar o leite do coco. Vou colocar só um pouco. Vai colocar o restinho do leite do coco. Porque tem que ver o ponto, se não ficar muito mole. Se ficar muito mole, não precisa colocar na parte. Só lembrando pessoal que os ingredientes e as quantidades, tudo certinho eu vou deixar aqui na descrição, tá? Depois você dá uma passadinha lá e confere. Agora vem o coco. Esse coco, a gente tá usando aquele coco de pacotinho. Hidratamos ele com um pouco de água pra ele ficar bem molhadinho, né? E vamos mexer. E vamos mexer. Vou deixar um cardzinho aqui pessoal, ó. Se você ainda não viu o vídeo do bolo Pé de Moleque. Vou deixar esse cardzinho aqui e você dá uma passadinha lá depois pra conferir. Confere lá porque está muito legal esse vídeo. Uma colher dessas de sobremesa. De sal. Vamos colocar cravo e erva doce. A gente torrou eles, depois pisamos e ficou assim ó. Só o pó. Vamos colocar agora. A gosto. E a nossa massa ficou pronta. Agora a gente vai lá pro fogo de lenha. A gente vai acender o fogo. Vamos pegar a folha da bananeira pra fazer os Pé de Moleque. E aí pessoal. Tô aqui no meio do mato. Um terreno baldinho que tem aqui do lado da minha casa. Vim pegar as folhas de bananeira. Pra gente fazer o nosso Pé de Moleque. Olha aqui. Essa bananeira aqui é do vizinho. Vamos ver. Consegue pegar uma folha dessa. Espero que ele não brinque comigo né. Vamos lá. Vamos pegar. Hoje tá meio chuvoso aqui. Olha aí gente. Consegui. Pegar as folhas da bananeira. Certo aqui ó. Agora vamos levar lá pra casa. Pra gente limpar né. E fazer o processo lá do Pé de Moleque. É isso aí pessoal. Se tá gostando do vídeo. Não esquece. De deixar aquele like. Se inscrever aqui no canal. E de ativar o sininho de notificações. A Nathalie tá lavando as folhas. Pra deixar bem limpinha. Pra poder fazer o Manuê. E depois a gente vai esquentar ela no fogo. Porque essas folhas. Como elas são umas folhas velhas já. São duras. São duras. Aí tem que deixar ela bem molinha né. Aí vai dar um esquento nela no fogo. A Nathalie está fazendo o processo. De esquentar a folha da bananeira. Para ela amolecer. Pé de Moleque. Também conhecido como Manuê. A gente conhece mais esse Manuê né. É. Antigamente eu conhecia como pé de moleque. Mas agora o pessoal chama mais de Manuê. Vai dobrar. Dobra agora com cuidado. Do lado. E vai colocar para assar. É assar ou cozinha? Não sei. Eu coloco na chapa. Assim. É. Assim. Assim ficou grande demais. Assim. Assim. É melhor botar logo esse lado para baixo não. Assim. Pronto. E é muito importante gente. Você dobrar no sentido da fibra da bananeira né. Ao contrário. As folhas. As folhas. Ele tem. Esse risquinho. Aí você dobra ele nesse sentido. Colocou aqui. Vai virar esse outro já. Olha aí pessoal. Vê só. Ligeiro viu. Olha. Que maravilha. Que delícia. Pede moleque. Depois a gente vai fazer aquele cafezinho. Olha só pessoal. Como começou a chover agora. Começou a chover forte novamente. Estamos quase finalizando. Só tem esses dois aqui ó. Vou virar eles né. Eu já dei uma viradinha. Agora vou virar novamente. Daqui a pouco eu volto com eles pronto tá. Eu vou mostrar o resultado final. Finalizamos os nossos manuês. E agora eu vou abrir um. E mostrar pra vocês como é que ficou. Vamos abrir o nosso manuê. Pra ver como é que ficou por dentro. Vamos lá. Olha. Já tô vendo aqui. Olha isso pessoal. Olha isso gente. Olha só. Olha. Olha só como é que ficou o nosso manuê. Deixa eu pegar outro aqui pra mostrar pra vocês. Vamos abrir esse aqui pessoal. Como vocês podem ver ó. A folha da bananeira está bem queimadinha. Olha isso. Deixa eu tirar aqui. Que maravilha. Olha só. Bem douradinho. E tá bem fofinho ó. Depois tu. Assim. 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 Pra mostrar. É isso aí pessoal. Gostou do vídeo. Não esquece de deixar aquele like aqui pra gente. E se inscrever no canal. De ativar o sininho de notificações. E compartilhar aí nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau. E aí. Olha pessoal como ficou fofinho ó. Igual um bolinho. Obrigada.